Como você vai ler as cifras, né? Qual é a ordem? Como é que a gente vai fazer tudo isso pra eu conseguir ler quando tiver a cifra, né? Deixa eu só ver isso aqui. Pronto. Beleza. Então, como é que a gente vai ler? Aí tem ali escrito, ó, acorde, depois o acidente, depois se é maior ou menor, e depois você vai colocar a extensão. Basicamente, isso é como você vai escrever, tá? Ó, vou botar aqui um exemplo pra você, ó. Então, eu tenho o acorde, que é o dó, tá vendo? Opa. Ó, já eu mudei. O acorde, que é o dó. A gente tem o acidente. O que é o acidente? O sustenido, certo? A gente vai saber se ele é maior ou menor. Nesse caso, ele é menor, ó. E aí a gente vai ter a extensão, que nesse caso vai ser a sétima. Esse aqui se torna um acorde, uma tétrade, né? Então, aí juntando tudo, eu tenho dó sustenido menor com sétima. Beleza? Dó sustenido menor com sétima. Então, eu vou lendo exatamente o que tá aqui na cifra, ó. Dó sustenido menor com sétima. Vamos ver outro exemplo? Ó, aqui eu vou ter o acorde, a gente dá o acidente com o nono, ó. Tem o acorde, que é o dó. Tem o acidente, que é o sustenido. Maior ou menor, ele é maior. E a extensão, que é a nona. Uma coisa muito importante, gente, é que quando só o acorde é maior, a gente não precisa colocar esse M. Olha só, tá? Quando esse M faz referência ao dó, tá vendo? Quando esse M faz referência a esse dó, a gente não precisa colocar ele na cifra. Tá vendo aqui que na cifra não tem? Então, é como se ele tivesse meio que subentendido, como se a cifra já fosse maior, né? Então, seria... Vou fazer aqui na frente. Ó. Então, dó sustenido com nona. Dó sustenido com nona. Se a gente fosse montar o passo a passo, dó sustenido maior e com nona. Tá bom?